E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje, eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball 2023, né, rapaziada? Vamos falar um vídeo bem legal, um vídeo bem interessante pra todos vocês que estão, sim, ansiosos por novas licenças, né, rapaziada? Vocês que estão ansiosos por novas licenças e novas ligas, a propósito, não temos nenhuma até então dentro do jogo, mas eu falo novas e novas mesmo, eu vou explicar pra vocês o decorrer do vídeo, tô lembrando, galera. Cara, desde o começo do vídeo, deixa aquele like, se você apoia os vídeos de eFootball, se você apoia os vídeos de FIFA, de EAFC, deixa o seu like também, se inscreve aqui no canal se você também não quer perder os vídeos próximos, próximas notícias do mesmo, né, cara? Se você não quiser perder as próximas notícias do FIFA e do eFootball, se inscreve aqui no canal pra não perder nada e também ativa o sininho, fechou? Então, vamos lá, rapaziada, vamos explicar pra vocês o que que está acontecendo. Como vocês sabem, é verdade pra ninguém, o melhor dos vídeos mencionou isso, que sim, essa altura do campeonato já era pra termos todos os times e ligas presentes no jogo. Agora, por que que isso não aconteceu, ninguém sabe explicar. Eu particularmente acho que foi sim por incapacidade da Konami, né, incapacidade é palavra, mas vocês me entenderam, né, cara? Bom, já era pra ter chegado os times e a gente já sabe basicamente como é que vai funcionar todos esses times. Porém, já que não chegou, né, rapaziada, saiu a informação de um novo evento que vai servir para a Konami anunciar muitas novas ligas e muitos novos times, pelo menos o que eles estão mantendo em segredo. É na verdade pra ninguém que, cara, já tem mais de um ano que nada de liga relacionado a liga e time é anunciado, né, cara? Já tem muito tempo, acho que desde que o Fútbol saiu, quando eles anunciaram a J League junto a MLS, não tivemos mais ligas e times, times até tivemos, parcerias com times sendo firmadas, mas isso é bem pequeno, né, cara? Agora, quanto a ligas, que é o que o jogo precisa e muito, não tivemos mais nada a Konami falando sobre esse assunto, né, cara? Até então, até aí, né, rapaziada, porque teremos nos próximos meses a E3. E3 que quem já acompanha, já tá por dentro do mundo dos games, sabe muito bem o que é, mas quem não sabe, é simplesmente o maior evento de games do mundo, onde temos as maiores empresas de games lá presentes para anunciar os seus novos anúncios e os seus novos lançamentos. E é claro que como não poderia faltar, apesar de ser ausência em alguns dos anos anteriores, a Konami já confirmou a sua presença, tá, rapaziada? A Konami sim confirmou sua presença no evento e vai estar sim lá com o eFootball, né, rapaziada? E muitas pessoas ficaram me perguntando, bom, Manoel, o que a gente pode esperar desse evento para o eFootball? E eu também já adianto para vocês até, né, rapaziada, que antes disso dificilmente teremos alguma novidade grande, tá? Porque no máximo que teremos é isso mesmo que a gente já tá acostumado a receber, essas migalhas dos últimos meses e até dos últimos anos, né, cara? Que a gente tá acostumado a receber no eFootball. Mas agora um anúncio grande, onde é que a gente pode esperar? Se for para acontecer, rapaziada, vai ser na E3. Se não for acontecer na E3 é porque não vai acontecer nunca mais, tá, rapaziada? A Konami já confirmou que vai estar sim, tá, e já deixou, já deixou claro, já deixou pistas de que está preparando grandes coisas para esse evento e também para o eFootball, né, rapaziada? Então, sim, por isso que muitas pessoas vendo tudo isso, é claro, todas essas informações saindo, ficaram me perguntando em todas as minhas redes sociais. Bom, Manoel, o que a gente pode esperar na E3 do eFootball, tá? Será que a gente pode esperar algo grande? Será que a gente pode esperar um trailer da Master League, né, cara? Já pensou um trailer da Master League? A E3 tinha Gamescom também, né, cara? Que era um evento que ocorria lá na Alemanha, que sempre acontecia e sempre que tinha esses eventos, sempre viamos novos trailers. Trailers esses, sendo do Master Lato, da Master League, também sendo do jogo em si, né, cara? Sempre tinha, era comum de termos trailers, né, cara? E a galera tá muito iludida, será que teremos um novo trailer, mano? Um novo trailer da Master League nesse evento da E3, né, rapaziada? Então, basicamente, vamos entender o que a gente pode esperar já desse evento após uma introdução bem longa, né, cara? Bom, o evento, lembrando que vai ocorrer no dia 13 de junho, então ainda falta um bom tempo, faltam três meses pro evento estar acontecendo, tá, rapaziada? E antes disso, podemos estar esperando algum conteúdo? Não, antes disso não vai acontecer conteúdo, é bem pouco, no máximo as novas faces que nós já estamos recebendo, e o que você já sabe, não preciso ficar mencionando. Mas, bom, rapaziada, basicamente, o que saiu de informação é que a Konami está preparando, sim, grandes anúncios para a E3, sendo esses anúncios de times e ligas, né, cara? De times e ligas, visando que já está muito próximo, vai estar muito próximo dos lançamentos de todos esses times. Vamos lá, não era pra ter chegado em dezembro do ano passado? Era, não chegou, e agora só devemos estar recebendo os times e as ligas, talvez, em julho ou até posterior a isso. Mas, pelo que nós pudemos ter de informação, rapaziada, a Konami está, sim, preparando a E3 para liberar, para anunciar as novas parcerias de ligas e times. Por isso, a demora para colocar os times, e também por isso que não tivemos mais nenhum anúncio de liga nesses últimos meses. Porque, aparentemente, a Konami está preparando um grande anúncio para a E3, tá, rapaziada? Para a E3, confirmando as ligas, e também confirmando, provavelmente, quando é que vai chegar, e dando todos os detalhes dos times e das ligas. Mas, infelizmente, é isso que a Konami tem para causar um hype para os fãs, os times e as ligas, que já era para a gente ter, que já era para ter no lançamento, né, cara? Mas, o que eu estou ansioso mesmo é para saber o que terá de novo, né, cara? O que terá de novo, pode ser que só seja uma liga, ou duas no máximo, eu não espero muitas ligas, tá, rapaziada? Apesar deles demorarem 2, 3 anos, eu não espero nada grande, tá, rapaziada? Sendo bem sério com vocês. E antes que perguntem novamente, algum trailer sobre Master League, porque eu, sim, acredito que quando chegar mais próximo da Master League sair, eles vão liberar um trailer, né, rapaziada? Isso é meio óbvio. Quando estiver chegando mais próximo dela ser disponibilizada, pode ser que aconteça um trailer. Bom, eu, particularmente, não acredito nisso, tá? Apesar da gente já saber que a Master League vai chegar no final desse ano, tá, rapaziada? Em junho pode-se considerar um tempo bem hábil para estar liberando um trailer da Master League. Eu não acredito nisso, tá, rapaziada? Mas pode-se que aconteça, velho. Eu não consideraria nenhum absurdo, inclusive, para mim, se realmente for para a Master League chegar em agosto ou setembro, o certo seria já liberar um trailer na E3. Por quê? Porque a E3 é simplesmente o maior evento de games do mundo, né, cara? Cara, você quer outro lugar melhor para liberar um trailer, para causar um hype da Master League? Para fazer mais jogadores se interessarem pelo seu jogo, mais jogadores tentarem comprar essa Master League, já que foi confirmado que já vai ser pago? Cara, para mim, o momento certo para liberar um trailer e causar um hype ainda maior e atingir o maior número de pessoas é na E3. Agora, se eles deixarem a E3 passar, não liberar quase nada, que é o que eu não duvido que aconteça, né, cara? E depois, um mês depois, liberar um trailer da Master League no seu canal no YouTube, que a gente já sabe que há anos não tem o mesmo alcance que tinha antes, cara. Aí vai ser um péssimo trabalho de marketing, né, rapaziada? Então, sim, por isso que eu falo para vocês. A E3 vai acontecer no dia 13 de junho, vai até o dia 16 de junho, teremos três dias de eventos, três dias de lives, com todas as coberturas de todas as maiores empresas de games do mundo. Mais de milhões de pessoas do mundo todo vai estar ligada nesse evento. Então, cara, eu tenho sim que aproveitar a oportunidade e fazer um trabalho bem feito e fazer uns anúncios bem trabalhados e anúncios realmente bombásticos, né, cara? Para chamar a atenção dos fãs que deixaram o jogo e que para também atrair novos usuários que não conhecem a franquia, né, rapaziada? Mas aí, o que você acha, mano? O que você acha? Você está esperando grandes coisas do E3? Você acha que vai ser mais do mesmo, que a gente já está acostumado no trabalho pifio da Konami? Mano, para mim, eu estou 50% a 50% ou 50% do meu lado. Quero acreditar que realmente terão boas coisas anunciadas e 50% já conhecendo a Konami. Quero acreditar que vai ser mais um fracasso e mais um trabalho que a gente vai esperar muito e muito pouco vai ser entregue. Bom, rapaziada, ficando bem aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima e falou!